Pensei de ligar pra ela, altas horas da madruga Falei tanto eu te amo pra que ela Maluca me esnobava, passava na minha rua De pião com tuas amigas, olha que piru Só foi ver eu passar de nave, já quis encostar Mas tô com várias na pista e não vou largar Tô solteira, é muito bom, mas só não vou ficar Ainda mais que ela tem, quicão sem parar Ainda mais que ela zebola Até eu gozar, ainda mais que a mamada É espetacular, quer saber que eu volto pra tu Preciso nem falar, ainda mais que ela tem Quicão sem parar, ainda mais que ela zebola Até eu gozar, ainda mais que a mamada É espetacular, quer saber que eu volto pra tu Preciso nem falar Preciso nem falar Pensei de ligar pra ela, altas horas da madruga Falei tanto eu te amo pra que ela Maluca me esnobava, passava na minha rua De pião com tuas amigas, olha que piru Só foi ver eu passar de nave, já quis encostar Mas tô com várias na pista e não vou largar Tô solteira, é muito bom, mas só não vou ficar Vou ficar Ainda mais que ela zebola Quicão, quicão sem parar Ainda mais que ela zebola Eu quero gozar, ainda mais que a mamada É espetacular, quer saber que eu volto pra tu Preciso nem falar Ainda mais que ela quer Quicão, quicão sem parar Ainda mais que ela zebola Eu quero gozar, ainda mais que a mamada É espetacular, quer saber que eu volto pra tu Preciso nem falar Preciso nem falar DJ DJ Daga, porra Este é o D animation Pero noерж41 by Gugão, quicão, quicão, quicão Jove